A retomada do crescimento econômico e a volta da confiança do empresariado no país foram temas de uma reunião no Palácio do Planalto nesta quarta-feira. O presidente em exercício, Michel Temer, e ministros falaram e ouviram as opiniões de empresários de vários setores. Esse afinamento da equipe econômica que existe nesse momento, e a vontade do Congresso realmente de estar reunido fazendo as mudanças necessárias propostas por essa equipe econômica. Isso nos deixa muito confortáveis e muito esperançosos. Foi com esse tom que cerca de 200 empresários, representantes de mais de 20 mil entidades de diversos setores da economia, deixaram o Palácio do Planalto depois do encontro com o presidente em exercício, Michel Temer, e ministros do governo. Eles demonstraram confiança nas medidas que vêm sendo adotadas pelo Executivo. Nós queremos demonstrar ao presidente Temer que nós estamos dando esse voto de confiança para que ele consiga orientar a sua equipe econômica para a retomada do crescimento. Os empresários também fizeram sugestões para ajudar na retomada do crescimento. Não o aumento de impostos, a redução de juros, o crédito, o desengessamento dos investimentos em infraestrutura e a questão de crédito à exportação, estímulo à exportação. O secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos da presidência, Moreira Franco, destacou a unidade da equipe econômica, a aprovação pelo Congresso de medidas apresentadas pelo Executivo e reafirmou o esforço para acelerar as concessões. E vamos encontrar soluções não inovadoras, mas vamos buscar as experiências que dêem dado certo. Já deram algumas no Brasil e muitas no mundo, com regras, com normas, com decisões que nos levem a ter uma parceria produtiva que possa nos gerar emprego. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços destacou a necessidade de destravar o setor produtivo e apontou quatro pontos de atuação do Ministério para melhorar as condições da área. Desburocratização, redução de custos, produtividade e investimentos. São quatro temas que nós já estamos com a nossa equipe debruçados sobre eles. Com menos burocracia e custos mais baixos, é possível produzir muito mais e melhor. O ministro da Fazenda afirmou que desde o diagnóstico da situação econômica do país, já estão sendo tomadas medidas concretas, como a proposta de limitação de gastos públicos e a priorização do projeto de governança para estatais e fundos de pensão. Tudo para permitir o crescimento sustentável nos próximos anos. Segundo Meirelles, os resultados já começam a aparecer. É um novo discurso, é um novo país e já começam a se ver os resultados. Eu não tenho a menor dúvida de que no momento em que tudo isto tenha o curso normal, seja aprovado pelo Congresso Nacional todo esse conjunto de medidas e as decisões políticas fundamentais, eu não tenho dúvida de que nós chegaremos nos próximos trimestres a retomar um crescimento do Brasil de uma forma e um ritmo que pode surpreender. O presidente em exercício foi o último a falar nesse dia de casa cheia no Palácio do Planalto. Michel Temer agradeceu o apoio das lideranças, disse que vê confiança e esperança entre os empresários e afirmou que ele e sua equipe estão trabalhando duro para entregar resultados positivos para o país. Em qualquer casa, se você ganha um e gasta dois, num dado momento, você precisa parar, fazer alguns sacrifícios para retornar a gastar apenas um. O Brasil está nessa situação. O Brasil ganha um e gasta mil. Por isso que a limitação de gastos que será revisada apenas em função da inflação do ano anterior, a cada ano que passa, é que nos permitirá, exata e precisamente num dado momento, que venhamos a gastar um novamente e arrecadar um. Michel Temer também destacou o papel da iniciativa privada para a retomada do crescimento econômico e geração de emprego e renda no país. Os senhores querem que o Brasil cresça, não se trata apenas de pretender que a sua empresa cresça, mas é a convicção mais absoluta de que se os senhores crescerem, o Brasil vai crescer. E é esse o trabalho que os senhores vão fazer.